E aí, seus copos do Habib, suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, WTF, que vai começar aqui um Reação Análise, trazendo o som aí. 2100, Sagaz e Ecológico, uma produção aí, direto tudo do estúdio lá, do Ecológico e Asfalto Rec, tá ligado? E o Sagaz, moleque, Sagaz de verdade aí, Sagaz do futuro, tá ligado, moleque? É muito desenrolado e vamos ver como é que vai estar isso aí, certo? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, se eu não perder nenhuma novidade, seu WTF, me siga aqui no Instagram. E eu quero agradecer, mano, de forma muito grande, 800 mil inscritos aí no canal aí. Porra, agora sim, acho que, porra, rumo a um milhão. Vamos fazendo aí essa parada rolar aí, certo? Em breve tem clipe do Fazendeiro na quarta-feira. Todo mundo fica me perguntando isso, mas na quarta-feira, clipe do Fazendeiro, quarta-feira, quarta-feira, clipe do Fazendeiro. Demorou? Tamo junto, já tá ficando prontinho, tá, mano, finalizando uns detalhezinhos. E é isso, tamo junto. Demorou? Então é isso, vamos direto pro som aí, por quê o quê? Porque o Vinícius não fez a vinheta, né, mano? Então é isso, beba água, tá ligado? Vamos lá deixar alto aqui, porque o bagulho é louco, mano. Os caras fazem... Mano, não vou nem falar nada, eu quero só ver. Um, dois, três, e... Deixa alto para a cinquenta e primordial. Sabia, Robertinho, dois, três, e vai! O Ecológico, mano, é doente, ele é tipo um dos melhores produtores do Brasil, sem dúvida. Vem comigo pra dois mil e cem. Adorei seu kit, mas prefiro cem. Transponder esse Uber no Velória. Se espanar, eu reseto sua memória. Velória e memória muito forte. Velória e memória muito forte. Tô no vazio da mente dela, protégene igual a sentinela, mas o meu vazio ela sente nela, como se minha dor também fosse dela. Mina, eu liguei pra falar que eu... Sente nela e ela sente nela. Foda-se eu, foda-se eu, alguém já te perguntou como é que foi seu dia. Vou te dar essa bolsa que eu vi na Vooq, a planta acabou, vou ligar no plug, agora que eu tenho grana eu só quero louco. Ela amou com meu coração na fende, agora mina eu vou morar na tua mente, avisa teu ex que tem bala no pente. Moca esse parque lá na puriante. Ela amou com meu coração na fende, agora mina eu vou morar na tua mente. MVP, chuva de lenço, inimigo fala eu adoro o silêncio. Mina, vem comigo pra dois mil e cem. Adorei seu kit, mas prefiro cem. Transponder esse Uber no Velória. Se espanar, eu reseto sua memória. Muito foda essa rima. Mina, vem comigo pra dois mil e cem. Adorei seu kit, mas prefiro cem. Tô no vazio da mente dela, protegendo igual sentinão. Mas o meu vazio ela sente, não. Como se minha dor também fosse dela. É que eu não tenho medo pra falar o que eu sinto. Mina, eu te avisei que minha cabeça é um labirinto. Quando ela tira a roupa, tudo fica mais bonito. Faz um tempo que eu mesmo já não tenho me iludir. Entra na minha casa pra saber o que eu vivo. Tô me odiando, tô sabendo o motivo. Tô ficando rico, tô ficando rico, enriquecendo com os amigos. Mano, seu problema sempre foi sua cabeça. Todo ser humano sente um pouco de inveja. Todo mundo tem um pouco daquilo que recrimina. Que não tem teto de vida, eu quero tirar o primeiro pé do pé. Optei pela opção de não escolher opção nenhuma. Mina, vem comigo, foder na terra do nunca. Onde eu posso cochilar, abraçar do que a tua bunda. Invejando, eu aponto o dedo, convite, mira na nuca. Mina, vem comigo pra dois mil e cem. Adorei seu kit, mas prefiro cem. Esse paradoxo que ele fez, mano, deu um reset só. Fez um paradoxo muito da hora, mano. Fez um paradoxo muito bom. E eu escolhi pela opção de não escolher opção nenhuma, tá ligado? Esse paradoxo foi muito foda. Sagaz é um, mano, um artista muito bom, mano, tá ligado? Esse aí é um dos melhores trampos que eu ouvi dele. Eu não ouvi tantos, vou confessar. Mas já sabia que ele era muito bom e esse trampo vinha num nível muito alto. Que foi o que aconteceu, tá ligado? Produção, mixagem, masterização do Ecológico. Não tem palavras. Asfalto, rec no bagulho, se você quiser. Vai lá, procura, que o moleque é muito sangue bom e trabalha muito. É um dos melhores produtores do Brasil. Com uma visão, rapidez, agilidade, raciocínio. É o mano que trabalha comigo, irmão. Não vai ter como, tá ligado? Eu escolhi poucas pessoas pra trabalhar comigo, tá ligado? Boriceli, Mortão, Ecológico são os que eu trabalho principalmente, assim, os produtores, tá ligado? E, mano, os três são bizarros. O Ecológico, mano, é um nível muito alto de produção. E, mano, o Sagaz, com essa voz e a direção, pá do Ecológico e as letras que ele faz, que foi meio que improviso que eu tô ligado, o Ecológico me contou, assim, por cima. Mano, sai um trabalho desse aí, mano. Muita variação de técnica, muita multisilábica no trap. Que isso, mano? Enfim, família, Ecológico e Sagaz só pode dar um bagulho muito sinistro. Quero ouvir o álbum inteiro, né, obviamente. E quero deixar o convite pra você também. Vai lá, vê o canal aí do meu mano Sagaz, que tá o quê aí? Já 113 mil aí, o moleque tá sinistro. Provavelmente já deve estar numa estrutura legal, vivendo de música. Isso é muito importante para o artista independente do Brasil. Esse moleque merece, ele é da hora, eu tô ligado e fecha com nós. Certo, meu mano? Destaque aí pra uma frase que eu achei muito foda. Achei uma sacada genial. Ele falando assim, tá lindo esse seu kit, mas prefiro sem. Mano, muito foda. E eu não vou fazer aquela análise boladona, que eu tô com várias coisas. Infelizmente eu extrapolei um pouco ontem e fiquei jogando videogame lá no Felipe lá. O bagulho foi louco. E aí, cheguei em casa muito tarde, acordei meio dia. Foi mal. Não costumo fazer isso, costumo acordar cedo. Demorou? Tamo junto e misturado aí. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade de seu motherfucker. Me siga aqui no Instagram, vai lá e consome o trampo do Sagaz e do Ecológico. Que assolta o rec no bagulho, demorou? Tamo junto e misturado. É nóis!